Não valeu pra você Foi desejo daqueles que correm pintando nas veias Foi pintar as bordas com a larga cheia E solta no amanhecer Foi só eu te amei, jeito que só Deus consegue explicar Desse desejo aceso em teu olhar É bem que não basta sem você comigo Foi só eu te amei, jeito que jamais poderia amar Por que deixei meu coração gritar A tempestade desse ano batido Foi tempo perdido Não valeu pra você Foi só um momento Tenho sentimento Só por perder e doer prazer Foi desejo daqueles que correm pintando nas veias Foi pintar as bordas com a larga cheia E solta no amanhecer Foi só eu te amei, jeito que só Deus consegue explicar Desse desejo aceso em teu olhar É bem que não basta sem você comigo Foi só um momento Foi só eu te amei, jeito que jamais poderia amar O que deixei meu coração gritar A tempestade desse amor batido A tempestade desse amor batido Foi só eu te amei, jeito que jamais poderia amar O que deixei meu coração gritar A tempestade desse amor batido Foi tempo perdido